E o Vasco, Jean, também tem problemas para o jogo de hoje à noite contra o Goiás aqui em Goiânia. Mesmo em primeiro na Série B, o Vasco não convence. Depois de uma sequência ruim, o time conseguiu vencer diante do Oeste na última rodada. E o objetivo agora é readquirir a confiança. O Vasco está acostumado sempre a vencer, a estar liderando, a estar jogando, sempre buscando a vitória. E, bom, aconteceu. Então agora acho que muita coisa que estava na cabeça, aquelas dúvidas, elas vão diminuindo. E a confiança e tudo voltam ao normal. O Vasco terá três desfalques importantes para essa partida. O zagueiro Rodrigo, o lateral Júlio César e o atacante Jorge Henrique estão fora do jogo de logo mais contra o Goiás. Do grupo do Vasco, tem outros jogadores também que podem, não são iguais, mas tem característica diferente, tem qualidade também. E são desfalques principalmente no setor defensivo, né? Você pega o Júlio César, a lateral esquerda, e o Rodrigo, o zagueiro. Sim. Isso faz uma diferença danada. O Rodrigo, principalmente. Ele é meio esquisito, de vez em quando ele falha, mas ele é o cheiro de Goiás. É, o Júlio César não faz um campeonato brilhante, mas é titular, né? Durante toda a competição. O Jorge Henrique, há algum tempo, vem sofrendo com lesões, vem jogando muito pouco já, né? O Vasco já está meio que acostumado a jogar sem ele. Aliás, o Jorge Henrique, desde que saiu do Corinthians, tem jogado pouco. Tem jogado pouco. Jogou pouco no Internacional e no Vasco até agora não emplacou aquela sequência. Mas tem o Nenê. E você acha que o Nenê merece uma atenção especial? Merece. Logo mais, merece, né? Eu não diria marcação individual, mas os volantes do Goiás tem que ficar de olho no Nenê. Porque o Nenê é arma jogada mesmo. Talvez por isso entre o Davi? Pois é, eu não sei. É isso que eu digo. A questão do Davi, eu não tenho nada contra o Davi. Eu acho o Davi um bom jogador. Acho que hoje o Davi não tem mais condição física de ser aquele pegador que já foi em outras épocas. Mas como ele, deve estar sem ritmo de jogo. Qual foi a última partida do Davi? Será que não tem outro lá do Goiás para entrar? Tem tempo que o Davi não joga. Pois é. Tem tempo, eu não lembro. É só por isso que é o meu questionamento. Acho que foi aquele jogo contra o Luverdense aqui que o Goiás empatou. É, porque o Davi jogando, veja bem, quem é que vai armar? O Léo Senna? O Léo Senna está jogando muito recuado. A não ser que entrando o Davi e o Gilson Clano adiante o Léo Senna. Tem que soltar o Léo Senna, né? O Davi não dá conta de fazer essa ligação. Mas o Léo Senna de costas para o gol também não consegue. Não, mas é condução de bola, né? Essa bola para frente, o cara que puxa a bola, né? Jogar ali onde jogaria o Daniel Carvalho. De costas tem que ser um marcão, né? É. Olha só, nove e meia a bola rola no Serra Dourada e amanhã aqui no PUC TV Esportes todos os detalhes de Goiás e Vasa.